A receitinha de hoje é um bolo delicioso, muito fácil, feito com manga. Se você achava que manga é apenas pra suco, está enganado. Então bora fazer essa receita? E para começar vamos precisar de uma manga. A manga eu já descasquei pra dar uma adiantada e vou cortar assim. E agora é só cortá-la assim ó, bem fininha. Repita isso com toda a nossa manga. A gente não vai usar toda a manga, então você vai distribuir na forma a quantidade que você vai precisar. E o pouco que sobrar, reserve. Aqui eu vou pegar uma forma untada com papel manteiga e vou distribuir assim a nossa manga. Vai colocando em fileirinha. Agora eu vou colocar um pouco de coco ralado, que eu estou usando aquele em flocos. Ah gente, não se esqueçam de colocar aqui pra mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Assim eu vou ficar sabendo até onde esse vídeo vai chegar. Reserve a nossa forma. Em um recipiente vamos colocar três ovos. Em seguida eu coloque uma xícara de açúcar. E vamos mexer muito bem. Assim também tirando aquele cheiro do ovo. Então misture muito bem. Quando estiver nessa consistência aqui. E agora eu vou acrescentar 170 gramas de iogurte natural. Gente, é um copinho de iogurte. Coloque uma colher de essência de baunilha. E vamos misturar tudo muito bem. E agora é só acrescentar uma xícara de farinha de trigo. Aqui essa farinha eu peneirei antes de colocar. E vamos misturar novamente muito bem. Até sair todos os grominhos de farinha. Coloque também uma colher de fermento em pó. E vamos misturar levemente. Aproveitando, gostaria de estar mandando um beijão especial para a nossa seguidora. É o da Santos. Ela mora lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um beijão minha querida para você e toda a sua família. E muito obrigada pelo carinho. E agora é só dar umas batidinhas. E vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 30 e 35 minutos. Depois de 35 minutos, olha só o nosso bolo como ficou lindo. Passei uma faquinha na lateral. E coloquei um copo embaixo. Porque a minha forma é aquela que sai o fundo. E aí coloquei o copo e tirei. Olha só que lindo que ficou o bolo, gente. E a massa, então, deliciosa. Agora eu vou colocar um prato por cima. E vou virar. Desse jeito. Olha, gente, super fácil. E agora é só tirar o papel manteiga que tá por baixo. Agora eu vou colocar uma calda de manga que eu preparei. Se você quer saber como se faz essa calda de manga, coloca aqui pra mim nos comentários. Eu quero aprender a fazer essa calda. E agora é só espalhar a nossa calda de manga. E vamos colocar coco ralado por cima. Além de ser muito gostoso, muito fácil de preparar esse bolo, gente. É delicioso. E se você achou que manga só dá pra fazer suco ou mousse, está enganado. Dá pra fazer bolo também. Eu tenho certeza que você vai amar fazer esse bolo para a sua família. Um lanche da tarde maravilhoso e muito gostoso. E se você gostou desse bolo, assim como eu gostei também, então marca aqui dois amigos para ver essa receita. Além de tudo, aquele amigo apaixonado por manga. Ele vai amar saber dessa receita. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus. Um beijão e ficam com Deus.